E aí, rapaziada, se liga no lugar que nós acabamos de chegar, hein, mano Hein, viado, essa lagoa, isso é grande demais, hein Acho que dá pra... Dá pra vela lá da BR-101, da hora que a gente passa, não é? Não, lá é outra, né? É assim, é uma lagoa, só que é outra praia Ah, tô ligado, tô ligado Você é doido, hein? Caramba A lagoa, a maior lagoa da América lá aqui Boa Parece até uma praia, isso é louco, hein Parece uma praia também, hein E aí, rapaziada, acabamos de chegar Mano, que lugar top, hein O Patrick Estrela me falou que é simplesmente a maior lagoa Da América Latina, tá ligado Isso é louco, mano Parece um mar, hein, olha assim, parece que é um mar, tá ligado Como é que é? Você vai se inscrever no canal Flamundi Flamundi? No TikTok, essa é a parada, mano Isso é, inscreva no canal do Flamundi E me deu um canal secundário, Flamenguista de plantão Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu E aí, aqui é a maior lagoa da América Latina, hein E aí, quem chega aqui e a pessoa que não conhece fala assim, eu vou te levar na praia Chega aqui e fala que é o mar, o cara acredita Não, meu Deus do céu Você tá doido Você chega aqui e nunca foi no mar e mostrar isso aqui, o cara acha que é o mar Não, parece mesmo, pô Isso é louco Caramba Muito top, hein Você tá doido Mano, eu fico impressionado como que Deus é maravilhoso, né, velho Fazer umas paradas dessas Até agora eu tô aqui de viagem só Presta atenção aqui na paisagem, tá ligado Isso é louco, top demais, hein Caralho, mano O bagulho que é da hora, hein Você é doido Porra Tá pro lado que eu moro lá, não tem uma parada, né Não tem um Você é doido, hein Bora andar nesse patinho Bora Bora partir o patinho Não tem jeito de seguir, não, é meu patinho, né Eu penso num rolezinho, vale a pena Você é doido, hein Porra Aí, rapaziada Pô, eu tava gravando, mas porra, eu tava tão doido Mas eu vou mostrar num vídeo que nem meu é Vou mostrar vídeo aqui, olha aí Tem uma cabaninha Tem uma cabaninha, restaurante Tem um parquinho ali Tem um parquinho aqui pras crianças, né Tem um patão, caramba Tem uma propaganda da Havan lá no fundo Porra Caramba Que top, hein Você tá doido É isso, rapaziada Vou dar uma pausinha aqui E ali Atenção pros parceiros ali que vêm com nós, né Tomar água, um suco, alguma coisa Tomar uma água que o passarinho não bebe Que boi não toma E é isso, daqui a pouco eu volto com vocês Deu certo, tá, mano? Não, não Agora porque tinha cartão ali Não ia passar não Certo Pois é, não tem internet, né E é isso aí, rapaziada Tamo saindo quebrando Tamo saindo quebrando Vamos ali dar um rolê De outra quebrada agora, tá ligado? Nós viemos aqui de tardinha já, mano Era pra nós ter vindo mais cedo, tá ligado? Só que nós tínhamos feito outros planos E viemos aqui de última hora É, a gente ia pra uma cavalgada hoje, tá ligado? O Patrick chamou pra gente ir pra cavalgada Só que de última hora eu falo Os parceiros me chamaram pra nós dar um rolê lá E linhada E aí, pô, então, bora Eu quero aventurar Acabou que não vai lá no shopping Faria um bordetinho, hein? O Patrick Estrela falou aqui, mano Aqui é só uma das prainha que tem, tá ligado? Da lagoa Aqui, se eu não me engano, ele falou que é Lagoa Nova O nome da prainha aí, né? E tem outras e outros lugares também Essa daqui é uma das mais tradicionais, tá ligado? E é isso, rapaziada Agora bora pra outra quebrada Ela é uma estrela Caralho, meu Eu tô curtindo demais os rolês, rapaziada Mano, tô curtindo demais, demais, demais mesmo Pra quem ficou preso, assim, no... Lá na cidadezinha, lá no interiorzinho de Minas Ah, por esse tanto de tempo, né? Antigamente eu era bicho doido Só andava num mundão mesmo É, agora nós estamos de volta nos rolês aí, né, rapaziada? Pô, espero que vocês tenham gost... Estejam gostando, né? Desse tipo de conteúdo Desse tipo de rolê que eu tô trazendo aqui no canal pra vocês, né, rapaziada? Se estiver gostando, já deixa o likezão Já se inscreve no canal Xzerão aí, família Olha o Xzerão Cê tá doido Cê tá doido Só é aquele que tá sem garupa, hein? Uhul O Patrick Estrela, velho, não desaprende também não, hein? Ah... Música Que medo Você está medo Música O tal do Patrick Estrela está brabo ainda O oxe é ruim Rapaziada Mandei 2 grauzinhos Estou tremendo Os braços estão doendo Música 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 Chama Filmei aqui Pode ir, pode ir Olha, a Juliette está filmando também Esse homem é de outra galáxia Caralho Caralho É isso aí, rapaziada Chegando no fimzinho de tarde Acho que já é quase sete horas Demorou a escurecer pra caramba Aonde eu morava lá, sete horas já estava de noite, tá ligado? E agora a gente nos manda nos graus, tá ligado? Deu uns 2 grauzinhos ali só Mas eu estou meio desacostumado Então eu estou bastante com ele, então Para não correr o risco de... Não correr o risco de algum desacerto, hein, rapaziada? Longe de casa ainda, né, mas tem que tomar bastante cuidado É, tem só uns 2 grauzinhos, sai para aí, pessoal Os caras aqui, né, velho Mas caramba, mano, aqui Fiz o rolê da hora, hein, velho Isso é louco Espero que vocês tenham gostado Estejam gostando, hein, rapaziada É, a câmera ali já está quase descarregando Eu acho que ele já descarregou, não sei O celular que está quase descarregando também Porque eu emprestei a câmera para ele gravar uns vídeos para ele também, tá ligado? Caramba, acelerada Puxa, é doido demais, hein Lugarzinho que toca, rapaziada Fizinho de tarde Ligar o povo parte para a casa do Patrick Estrela de novo, né Amanhã, domingão Fazer mais alguma coisa Prontar mais uma coisa Para segunda-feira Está partindo o mundão de volta, né Se Deus quiser Proteção de Deus, proteção divina E é isso, né Curti mais uns grauzinhos aqui, né, rapaziada Agora estou cansado pra caramba Vai ser louco Mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Did you watch Don't fall Baby minus Baby you should take it slow attach time Não, não, não É isso, né Não, não Ai, não. Tchau.